Ao Sr. Bastonário, da Ordem dos Engenheiros, Sr. Engenheiro Carlos Mineiro Ares, faz favor, 10 minutos. Muito obrigado, cumprimento o Sr. Presidente, os Srs. Deputados, a Sra. e o Sr. Secretário Regionais e os demais representantes das entidades aqui presentes, e saúde de forma particularmente afetuosa, o Presidente da Ordem dos Arquitetos, e também quero dizer que troquei algumas impressões antes de vir para aqui com a Associação Portuguesa de Projetistas e Consultores e com outras entidades, nomeadamente. Eu ontem tive o cuidado de enviar previamente um parecer, que não é pequeno, para o Sr. Presidente da Comissão, e queria começar por lhe dizer o seguinte, a Ordem dos Engenheiros tem estudado e tem acompanhado profundamente esta questão do Código de Contratação Pública. Eu queria dizer que, apesar de ser a 12ª vez, persiste o problema de um código que é pouco eficaz, não dá resposta aos problemas, é confuso, difícil de aplicação, não é amigo do utilizador e mais ainda é altamente punitivo ou punidor, como queiram, para aqueles que são obrigados a lidar com ele desde logo os engenheiros. E criou dois negócios, um a de litigância com os advogados e o outro o da formação, porque todas as entidades querem dar formação aos seus colaboradores, para que eles tentem entrar dentro deste documento, que é um documento obscuro e que quem não estiver alertado ou não se ponha a pau, desculpe, mas pressão, irá com certeza arranjar um problema. Como o povo diz, o que nasce torto, tarde ou nunca se endireita. As revisões que têm sido, mantêm um documento de difícil utilização, não há cautela, promove o dumping salarial e práticas de preços desajustados e, em boa verdade, não servem os interesses de qualquer uma das partes. Daí que nós tínhamos, desde há muito tempo, apostado em tentar mudar as coisas. Não é um documento eficaz, não é consensual e a prova disso é que até o próprio IMPIC, em primeira altura, sentiu necessidade de fazer regras e orientações para esclarecer os utilizadores como é que devem interpretar o próprio código. E, portanto, nós sempre tivemos posições para corrigir a situação. Já foi aqui falado e bem a questão dos ajustes diretos. É uma terminologia que eu diria, porque é pior de todas. Antigamente eram concursos limitados, sem consulta a ninguém ou com consulta a EMP. Agora é um ajuste, depois aparecem as paragonas, a Câmara ou não sei quem, ou a própria ordem, porque a nossa ordem também está obrigada a isto, fez 20 ajustes a 30, é mentira, fez com consulta a diversos e ninguém percebe a diferença que há. Isto devia ser uma oportunidade para corrigir as coisas, mas não foi. Desde logo simplificar o entendimento e tornar o código amigável, explicitar que os donos de obras têm competências inalienáveis e, numa delas, é a questão de incluir, quando se opta por incluir um projeto de execução ou, agora, não incluir, nos nossos casos há questões básicas, por exemplo, os trabalhos preliminares. Quem quer mandar fazer uma obra com ou sem projeto? Por exemplo, os trabalhos mínimos, a topografia, a sondagem, os estudos geotécnicos, a identificação, etc. Isto são trabalhos obrigatórios e reparações que, se isso remete-se tudo para os concorrentes, remete-se para os projetistas e não é assumida uma responsabilidade amontante, procurando dissipar essa responsabilidade nos próprios contratados. Aliás, torna-se fundamental a criação de uma figura de um gestor de projeto para assegurar a articulação entre o dono de obra e o adjudicatário. A formação dos preços de base tem que ser exaustiva, transparente e demonstradora que o Estado pretende pagar o preço justo e remunerar com dignamente as profissões que atuam na cadeia. Voltamos a deixar uma sugestão de que, juntamente com o preço de base, que seja mostrada uma tabela do que é que a entidade está a pensar em pagar às diversas pessoas envolvidas, desde o engenheiro ou servente, para que depois não haja dumping em relação a esta matéria. O CCP também devia falar no BIM. Nós estamos numa época de transição digital e, nas obras mais relevantes, devia ser obrigatório. Também devia ser, terminantemente, proibido a avaliação de propostas que conduzem na prática em que o preço seja o único parâmetro de avaliação, salvo justificação, em contrário, porque se eu quiser comprar uma garrafa de água, sabes quanto é que é o preço. Agora, tudo o resto do preço não pode ser nunca o único critério. O preço de base também deveria ter uma certificação, deveria ter uma responsabilização, porque muitas das vezes é um mistério. É cheiro e depois, quando ninguém responde, aumenta-se o preço de base no outro dia. Qual é que é o critério? Não há fundamento, não há nenhuma sustentação. Os critérios de adjudicação também devem ser mais claros. Nós achamos que, neste caso, o Estado deve pautar por ter uma transparência maior. As adjudicações é outro problema. Os júris hoje ficam sob suspeita, se tiverem em consciência, feito uma adjudicação à terceira ou proposta com o valor mais alto. E porquê? Porque se houvesse uma prática de abrir em separado as propostas, uma primeira fase, a proposta técnica, para ver quais é que são aqueles que realmente sabem fazer o que está a ser conversado, e depois selecionavam-se dois ou três e partia-se para a abertura de uma proposta financeira. E se evitava o que aconteceu recentemente, e desculpem-me o exemplo que é público e vem no jornal do método do Porto, em que a proposta que ganha o concurso é uma proposta que o júri considerou, tecnicamente, uma miséria ou inaceitável. Eu estou a usar as palavras de outrem. E, portanto, isto são aspectos que nós achamos que é necessário. Depois, quer durante a fase de contratação, quer de execução, deverá haver ações inspectivas para verificar se o Código de Contratação Pública está a ser utilizado. Os projetistas também deviam ter uma classificação de tipos alvaraz. Antigamente havia a marca Lenec, que caiu em desvalorização, mas acho que nós voltamos. Os erros e omissões é outra questão, que também é uma complicação grande, que temos aí pela frente, porque antes isto estava perfeitamente definido, e agora houve uma alteração que remete até para os engenheiros e para os projetistas, a responsabilidade dos erros e omissões. E agora, com esta fase de serem os projetos da responsabilidade dos concorrentes, os enganos que eventualmente tenham havido são da responsabilidade de quem? A quem é que se vai apresentar os erros e omissões? Eu acho que houve aqui alguma precipitação e, fundamentalmente, por uma coisa. O que estamos aqui a fazer hoje, que é ouvir-nos, e a quem sabe e quem mexe nisto, devia ter sido feito antes. Se fosse feito antes, a proposta já vinha a incorporar as nossas sugestões e não estávamos agora a montante. E posso-vos dizer, desde já, perfeitamente convicto, que uma vez mais, nada do que eu estou aqui a dizer e vou cá deixar, vai ser integrado na alteração ao CCP. Contratação de obras geotécnicas complexas. Como é que é possível determinar erros e omissões num túnel? Numa obra de fundações especiais? Excavações com 15, 20 e 30 e 30 metros. É impossível. E o Código não contempla isto. Isto é jogar com o lado negro do negócio, que é responsabilizar aqueles que fazem o contrato e depois há de se ver como é que sai de lá. Uma vez mais sempre, tribunal arbitral, litigância, mais tribunal, mais pedidos de dignização e, portanto, isto tem de ser tido em conta e nós deixamos cá um guia. Fora disto, mas não há parte. Os jovens. Os concursos que estão a ser lançados exigem pessoas sempre com experiência. Nós estamos, no dia de dia, entrando para a Universidade 50 mil jovens que dentro de 3 anos entram no mercado de licenciados, daqui a 4 ou 5 os mestres e, portanto, essa gente vai ajudar a gastar os 58 mil milhões de euros que vem daí. Se não forem permitidas que as pessoas entrem no mercado que sem experiência e ao fim de 2 anos já têm, portanto, eu proponho aqui que haja uma cota para jovens nas empreitadas e nos concursos que isso é fundamental para dar emprego e para criar quadros experientes que o Estado enfraqueceu-se e perdeu-os e hoje não os temos. Depois temos questões aqui, os procedimentos, eu estou aqui, nós, no fundo, estamos a tentar dar a volta a uma situação que é acelerar as coisas, mas vocês sabem quanto é que custa fazer uma proposta de uma obra grande. Custam centenas de milhares de euros. Contratar projetos, mas só há um que vai ganhar a obra. E os outros? Como é que isso é pago? Portanto, isto não se pode pensar que isto é um passo de mágica. Em Portugal, hoje, restam duas ou três empresas em condições grandes, porque todas foram uma razia desde 2009. E, portanto, essas empresas hoje, tão bem que não têm condições e tem que haver um planeamento eficaz do lançamento das obras, que isso é fundamental para que as empresas se consigam dimensionar atempadamente. Bom, há muito mais coisas, eu estou a ver o tempo a avançar e eu gostava de... Eu vou enviar para todos os grupos parlamentares o que está escrito aqui. Eu gostava que te dessem a devida atenção em relação a isto. Fala-se em programa preliminar, não se fala em estudo prévio, como de sustento. Eu recordo que um programa preliminar não pode ser submetido à avaliação de impacto ambiental, só um estudo prévio. E, portanto, se vai avançar para a definição de obras públicas com programas preliminares, não sei como é que se vai fazer a avaliação do impacto ambiental se for uma obra mais complexa. Atenção, isto é um aspecto que é importante. O Estado hoje não tem condições para fazer programas preliminares, vai ter que o subcontratar e temos aqui a pescadinha de rabo na sua cauda, que é, vai ter que utilizar o CCP para contratar os programas preliminares. Depois tenho aqui muitas outras questões em relação aos diversos artigos que puseram, mas eu finalmente gostaria muito de deixar aqui uma última mensagem. Uma proibição inequívoca de tudo o que é incentivos para o dumping salarial, para pagar maus salários e para criar preços alvitantes, porque, no caso, quando se vai pelo preço mais baixo, alguém fica mal servido, alguém fica mal servido e, portanto, isto não é a prática. Tem que se definir o que é o preço base e o preço normalmente baixo e essas questões. E a outra é a transparência nisto tudo, transparência absoluta. As entidades adjudicantes têm que publicitar o que é que estão a fazer, quanto tempo é que demora, quanto custa, quanto é que está pensado a acabar. E, depois, também, a outra questão importante nisto é que as empresas saibam atempadamente com o que é que vão contar. Porque, se não souberem, estamos a criar investimento para outros virem buscar a riqueza ao nosso país. Muito obrigado.